Eu estou aqui com o Mauro Diniz, que já esteve aqui nesse programa algumas vezes. Mauro, antes de mais nada, boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde, Zé Cirilo. Prazer retornar ao seu programa. Que bom. O Mauro Diniz faz parte do staff, digamos assim, tecnológico, né? Perfeito. Do SENAC, do Serviço Nacional de Aprendedade Comercial, dirigido pelo doutor Ayrton Batista Lopes, pessoa maravilhosa, tem feito um trabalho fantástico há quase 40 anos no SENAC. E sempre que a gente pode, a gente traz técnicos da natureza do Mauro para que ele venha conversar conosco aqui sobre o que que hoje o SENAC está a oferecer a você, já que o SENAC já ofereceu tanta coisa pra você desde a época da pandemia, né? Sempre ofereceu e novas propostas, novos projetos estão aí chegando. Eu quero até aproveitar, mandar um abraço aí para o André, no setor de comunicação, né? Que hoje tem festa de Bumba Boi de São João, lá no SENAC, na Rua do Passeio, né? Lá no SENAC, na Rua do Passeio, vai ter boi dançando, vai ter mingau de mídia, tapioca, tudo legal. Parabéns aí a vocês do SENAC, da Rua do Passeio. E o pessoal do Nubank, né? No TEC. No TEC. Olha, o pessoal do NUTEC, que é do núcleo de... A Suellen, a Lohane, o Lucas. A Suellen, Lohane, Lohane. Sim, os professores, né? O professor Tiago, o professor, tá todo mundo. Tá todo mundo ligado na TV dos Passos Intervios, né? O professor Cleão, isso. Ligados no Zé Cirelo vendo aqui a nossa divulgação. Atenção, galera do SENAC, é pra conceparem o SENAC, a gente tem que bater palma, viu? Porque o SENAC, na verdade, você quer ver como o SENAC tem sempre algo de bom a oferecer? Conta pra gente aí, Mauro. Vai lá, é com você. Bem, eu acho que pra começar, exatamente, a nossa estrutura física, que modificou-se bastante. Hoje o nosso prédio, ele parece, na verdade, até um campus de uma faculdade. É, justamente. É uma estrutura belíssima. Estamos ainda em fase de término dessa estrutura. Equipamentos novos para os laboratórios. Então, especificamente em si, a nossa área de tecnologia, ela modificou-se totalmente. Inclusive, temos um bloco dentro da sede do SENAC. A gente vê a inauguração, uma fantástica inauguração. Pois é. Então, hoje nós temos um prédio com aproximadamente 10 salas. Dessas 10 salas, 8 são laboratórios de tecnologia. Sim. Então, nós teremos, assim, coisas fantásticas para apresentar, mas já estamos, desde o início do ano de 2022, já ofertando novidades. Quais são, por exemplo? Por exemplo, programação, área de programação. Sim. Nós teremos agora, no próximo mês, cursos técnicos. Sim. Cursos técnicos, especificamente, para a área de internet. Sim. Futuramente, teremos a área de games. Sim. Também. Sim. E a nossa programação de férias, que é exatamente isso que a gente está tratando no momento, se empenhando, fazendo a divulgação. Cursos com 50% de desconto. Sim. Já a partir de quando esses cursos? Já estão liberadas para matrículas. Ah, já estão liberadas para matrículas. Já estão liberadas. 50% de desconto. 50% de desconto. Olha, o SENAC é o SENAC, é conhecimento. Pois é, e os cursos começam a partir de 6 de julho. Sim. 6 de julho os cursos estão iniciando, mas as matrículas estão liberadas. Olha aí. Na nossa área, voltando a falar especificamente, nós temos cursos da área de programação. Sim. De design. Sim. Temos cursos na área de montagem e manutenção de notebook, que é uma área hoje, as pessoas necessitam muito fazer esse tipo de trabalho. Futuramente teremos celular também. Lógico. Nosso laboratório, temos dois laboratórios que estão sendo montados, estão em fase de licitação de equipamentos, onde será um de redes e a estrutura toda de segurança de redes, de computadores. E um outro laboratório com robótica, com manutenção ainda específica de celular, de tablet, de computadores, de notebook. Tecnologia de ponta, né? Robótica, impressão 3D, que hoje é algo muito necessário. Sim. E na programação de férias, assim, cursos até 60 horas de carga horária. Sim. Cursos que valem para o mês de julho. Sim. Ah, só para o mês de julho, já que está chegando aí. Mês de julho, perfeito. Então as pessoas vão se matricular, os cursos que estão... A matrícula pode ser feita via site, internet, tudo? Sem problema algum. Você pode acessar o site do Senac, www.ma.senac.br Ou se tiver alguma dúvida com a gente, fala com a gente no WhatsApp. 3198 1523. Ó, 3198 1523, muito fácil. Pois é. 3198 1523, não é não? 3198 1523. Fácil, vai. Sim, continua, vai lá. Manda mensagem para a gente, a gente responde você prontamente, auxilia a você exatamente a fazer a sua matrícula online, caso você não consiga, se tiver alguma dificuldade. Nós estamos ali para contribuir. Lembrando que a programação de férias, ela não é específica para a área de tecnologia. Nós temos outras áreas. Sim. Né, gestão, comércio, hotelaria, né? Então tem muita coisa envolvida nesse mês de julho. E hoje eu estou representando a informática, mas na próxima semana também... Quantos anos tem o Senac, 26? É, 26 anos de Senac. Já tem uma estrada, grande. Já tem um caminho já percorrido. Já percorreu uns quilômetros já. A gente conhece, a gente está aqui para poder justamente contribuir da melhor forma possível. É, fala com precisão. Pois é, a gente conhece a área de... Sim, agora vamos mais uma vez, Mauro, citar quais os cursos que já estão sendo oferecidos a partir de julho. Vamos bater nessa tecla aí. A partir de agora, julho começa. É, julho começa. A inscrição agora, julho, já é para o aprendizado. Vamos lá. Perfeito. Por exemplo, na área de informática, aplicações em Python, que é uma linguagem fantástica hoje que domina o mercado no mundo de tecnologia, programação Python. Temos Power BI, que é outra linguagem também que realmente é fantástica e as pessoas necessitam muito no meio do trabalho. Sim. Temos os cursos mais específicos do pacote Office, que é no caso Excel, Excel avançado, as pessoas necessitam desses conhecimentos. E temos a área de design. Então, temos, por exemplo, o Premiere, que é um programa que desenvolve vídeos, né? Sim. Você consegue desenvolver vídeos, além do After Effects, que é um outro curso também especificamente da área de design. Então, a nossa programação de férias em TI, ela está bem diversificada. É, bem vasta, né? É, bem diversificada. Ou seja, diversas áreas. Sim. As pessoas podem nos procurar diretamente lá na Rua do Passeio ou, como já falei, 31, 98, 15, 23. Está lindo o Senac lá do Passeio. Está muito lindo. Está muito lindo. 31, 98, 15, 23. 15, 23. 31, 98, 15, 23. Adicione no seu celular, manda um oi para a gente, que rapidamente você vai ter essa resposta e a gente vai ter o maior prazer de poder lhe atender. Como é o nome da galera lá do Dutem, com a do Dutem? Suellen, Lohane, Lucas, a Érica, que é a nossa estagiária, tem os professores, né? O professor Mildenberg, o professor Cleon, o professor Tiago, o professor Alex. Tudo entrosado desse sistema aí, né? Justo. Nós somos uma equipe, assim, muito empenhada em realizar a nossa divulgação, realizada em vender os nossos cursos. Dedicado àquele trabalho, né, Mauro? Perfeito, com certeza, há muito tempo. Então, a gente conhece bem. A partir desse próximo mês de julho, teremos um desafio grande, que é muito legal. A nossa área de informática vai estar realizando cursos técnicos. Olha aí. Cursos técnicos. Técnico e informática para internet. Olha aí. Logo, logo, teremos cursos técnicos na área de redes. Ainda dentro dessa programação, que nós estamos na terceira do ano, que é julho, que vai ser de férias. E depois, agosto e setembro, a gente vai estar realizando... O céu é o limite. Não tem. A gente quer ir muito mais longe do que a gente já conseguiu. Olha o que o Mauro Diniz fala, fala com propriedade. O homem que tem 26 anos de Senac, toda vez que ele vem aqui, ele realmente coloca você a par, digamos, de tudo aquilo que você sabe que é o Senac. Quem que não sabe a função social, técnica, do Senac no Brasil? Todo mundo sabe. Dirigido pelo doutor Aís, que tem um amor muito grande por essa instituição. Está aí, ele passando esse recado para você. 3198... 1523. 3198... 1523. Não tem como... Não tem como. 3198... 1523. 1523. O Senac lá da Rua do Passeio está tipo o Brinca Cimba do Arriba, né? Perfeito. Está ali de não estar concluído por completo, né? Ainda não, né? Mas já está muito bonito. Vai ficar muito mais com acessibilidade total. Então, a gente vai estar... Nós já estamos, né? Produzindo muita coisa e a gente aguarda a população, porque esse é o nosso trabalho. Preparar as pessoas para o mercado de trabalho. As pessoas, ao término do curso, se cadastram no Banco de Oportunidade. Olha aí, Banco de Oportunidade. Banco de Oportunidade. As empresas entram em contato com a gente. Nós somos aqui... Aí, digamos assim, tem 3, 4, 5 profissionais necessários para você e tal. Perfeito. Na verdade, a gente acaba sendo, de uma certa forma, um pouco concorrente do Cine, José Serio. Olha aí, você está vendo? Porque... Mas assim, no bom sentido. Banco de Oportunidade o Senac tem, olha aí. Pois é, nós temos o Banco de Oportunidade, temos o Senac Empresa, que permite que as empresas entrem em contato caso necessite de qualificação, de melhorar, de aperfeiçoamento dos seus funcionários. Você procura a gente, a Rosângela vai estar lá para poder atender prontamente. Sim. E as empresas são atendidas e as pessoas que acabam o curso entram no Banco de Oportunidades e rapidamente a gente consegue habilitar essas pessoas. Olha, você vê a que ponto chega o Senac. Você vai lá e eu escolho o curso ABCD, o curso. Aí depois você vai para esse Banco de Oportunidades. Quer dizer, você já fica na certeza que você vai sair dali com a palavra mágica que todas as vezes que vem alguém no Senac, eu faço questão de rodar este VT. Onde o doutor Ayrton fala de uma palavra chamada conhecimento. Sabedoria. Sabedoria. É muito legal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu acho que você já descascou o abacaxi todo aí, né? Muito obrigado, Zé Cirilo, pela oportunidade. A gente vai estar sempre atento e esperando os nossos alunos para poder contribuir com a formação deles. Olha aí, viu? O homem desse porte aí, desse jeito aí, você só tem a aprender. Agora, preste bem atenção para o que diz o doutor Ayrton Batista sobre o Senac, que a gente tem que bater palma com este ovo, viu? Joga na TV que eu quero ver. Vai lá. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação, as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente. Não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes. Cada um com o seu mundo, com a sua realidade. Contudo, com um objetivo comum. Estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor. O conhecimento. Senac. Educação que transforma. Tchau. Tchau, tchau.